Mais de 56 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas em Alagoas, estado que voltou a ser afetado pelas fortes chuvas desde a última sexta-feira. Equipes do governo prestam assistência humanitária. Os temporais que persistem no estado causaram transbordamento de rios e lagoas e deixaram milhares de desabrigados. Desde a última sexta-feira, uma equipe da Defesa Civil Nacional foi deslocada para a região e, segundo o ministro do Desenvolvimento Regional, o governo federal atua de forma conjunta para apoiar ações de socorro e assistência humanitária. No primeiro momento, a gente já acionou as forças armadas, estão dando todo o apoio nas operações de socorro e assistência humanitária aqui no local. O Ministério da Saúde e da Estataria que estão aqui comigo, estão relacionados também, no primeiro momento, já estão coletivos à disposição do local para auxiliar os municípios atingidos. E, igualmente, o Ministério da Justiça e Segurança Bruna colocaram na Força Nacional a disposição da gente para fazer apoio. Neste ano, já foram liberados R$ 20,4 milhões para ações de resposta a desastres naturais no estado e R$ 170 milhões para apoiar municípios brasileiros atingidos por chuvas intensas. O ministro da Cidadania também anunciou a antecipação do pagamento do benefício de prestação continuada a 112 mil famílias alagoanas. Além disso, idosos e pessoas com deficiência ainda poderão antecipar mais uma parcela integral do benefício. São idosos e pessoas com deficiência. Sabemos que todos sofrem. Mas sabemos que existem aquelas pessoas que sofrem mais. A Caixa Econômica Federal também anunciou uma série de medidas para atender aos moradores das áreas atingidas. O banco vai liberar uma rodada de saque e calamidade nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e enviar um caminhão à agência para oferecer atendimento aos beneficiários. As agências bancárias dos municípios afetados também passam a abrir uma hora mais cedo, às 9 horas. As agências bancárias dos municípios afetados também passam a abrir uma rodada de saque e calamidade nas contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.